Bora lá resolver a questãozinha do Enem, uma questãozinha de lógica, questão média. Uma imobiliária iniciou uma campanha de divulgação para promover a venda de apartamentos que podem ser pagos em 100 parcelas mensais. O valor da primeira delas é fixado no momento da compra com o pagamento dessa primeira parcela. A partir da segunda parcela, o valor é determinado pela aplicação de um acréscimo percentual fixo ao valor da parcela anterior. Legal, vou deixar esse cara aqui sublinhado. Como atrativo, a imobiliária fará o pagamento de todas as parcelas correspondentes ao mês de aniversário do pagador. Legal. Um cliente que faz aniversário no mês de maio decidiu comprar um desses apartamentos por meio do financiamento oferecido pela imobiliária e pretende escolher o mês mais adequado para realizar essa compra de modo que o valor total dos pagamentos seja o menor possível. Qual é o mês que esse cliente deverá escolher para realizar a compra do apartamento? Se liga só, a gente quer pagar o menor valor possível. A imobiliária no aniversário dessa pessoa, ela paga, ela vai pagar. Faz o pagamento de todas as parcelas correspondentes. Beleza. Ao aniversário dessa pessoa. Vamos pensar o seguinte, são 100 parcelas. Beleza? Então ele faz aniversário uma vez por ano. O que eu vou fazer? Eu vou dividir esse cara aqui por 12. Se eu dividir esse cara aqui por 12, vamos interpretar o que acontece? 12 porque são 12 meses. Esse cara aqui vai dar 8 menos 96. Sobra 4. 4 meses. Então o que vai acontecer? Ou seja, vão ter 8 ciclos aqui de 12 meses e sobram 4 meses. 8 aniversários e sobram 4 meses. Eu vou escolher uma alternativa no qual eu vou ter um mês com maior, com uma crescimento percentual maior que a imobiliária vai pagar. Felipe, como assim? Pensa só. Eu vou te dar um exemplo menor que é a mesma coisa. Vamos pegar 28. Vamos pegar 28. Vamos pegar... É, vamos pegar 28. 28 meses. Vamos supor que fosse 28 meses. Ou seja, fosse 28 parcelas. A gente vai contar na mão para você entender, para ficar mais didático. E aí eu fosse dividir por 2. Vai dar o quê? Vai dar a mesma coisa. Vai dar 2. Só que em vez de 8 aqui vai dar 2. Só que vai sobrar 4 aqui. 4 meses. Vamos pegar a opção A. A opção de fevereiro. A opção A, se eu tivesse 28 meses, se fosse 28 meses, o que vai acontecer? Eu vou começar em fevereiro, certo? Então eu vou começar em fevereiro. Fevereiro. Vai passar 12 meses, eu vou estar aonde? Começou fevereiro, março, abril. Se eu for contar um dedinho, vai de fevereiro até janeiro. 12 meses. 12 meses. Felipe, depois. Depois de 12 meses de novo. Aí começa em fevereiro. Vai fevereiro até janeiro. 12 meses de novo. Felipe, e aí sobrou 4 meses. Quais vão ser os próximos meses? Vai ser fevereiro, março, abril, maio. Você concorda comigo? 28 meses seriam esses meses aqui que ele teria que pagar. Show. Então chegou janeiro, vai ter 4 meses. Vai ser fevereiro, março, abril e maio. Que coincide também com o aniversário dele. Ou seja, a última parcela aqui, você concorda comigo? O último a ser pago é o que tem o maior percentual. Faz sentido isso? Porque a segunda parcela tem um percentual maior do que a primeira. A terceira parcela tem um percentual maior do que a anterior. E assim sucessivamente. Então a última parcela aqui tem a maior taxa. E aqui nesse caso com 28, que é o exemplo que eu estou dando, cai em maio, que é o aniversário dele. Então a imobiliária paga o valor de maio. E ele não vai ter que pagar. Então para ele é melhor. E aí seguindo o mesmo exemplo, com 100 parcelas acontece a mesma coisa. O centésimo dia vai cair exatamente aonde? Em maio. Que é a parcela que tem maior taxa que a imobiliária vai pagar. Se a gente for fazer isso aqui, a mesma coisa com abril, maio, junho e agosto, a maior taxa não vai ser a que a imobiliária vai pagar. Beleza? Ou seja, dá para a gente aqui alternativa letra A de fevereiro. Felipe, vamos fazer um teste aqui só com abril, só para você entender a ideia. 12 meses seria de abril até março. Beleza? Isso aqui vai acontecer 8 vezes. Depois dos próximos 4 meses vai ser o quê? Abril, fevereiro, março, abril. Maio, junho, julho. Beleza? Ou seja, a maior parcela está onde? Está aqui em julho. É a centésima parcela que ele vai pagar. E a imobiliária vai pagar a parcela de número 98 que está aqui no aniversário dele. Só que ele vai ter que pagar 99 e a centésima que tem uma maior taxa. Então, cara, eu não quero isso. Aqui a de cima está melhor. Se a gente for fazer isso com todas, a alternativa letra A é que isso é melhor para a gente. Fechou? Fechou?